Bom dia, bom dia família, bom dia amigos, mais um vídeo para o canal dessa feita. O meu esposo, tá? Ele vai fazer um almoço para ele, porque eu não gosto muito desse prato, que se chama mexilhões, né? Ele vai fazer um prato para vocês e eu vou gravar aqui passo a passo do que ele vai fazer. É só lembrando que a receita ele tá fazendo na cabeça dele, tá? Ele não criou nada de internet, é ele mesmo que vai fazer e eu vou gravar para vocês e confira comigo, vamos lá. Para essa receita, vamos precisar, aqui tem um quilo de mexilhões, tá? Alho, né? Picado, cebola. Eu fiz roxa a gosto, normalmente é branca, mas eu vou inventar. Geralmente se usa a branca, mas ele, nós aqui, só no momento nós já estávamos com a roxa, porque a gente gosta mais da roxa, então nós vamos usar a roxa, mas você pode usar a branca, normal, salsinha, tá? Já tá picada. No caso tá picada porque a gente usa muito pouco, então eu pico e faço e boto em congelador, né? No freezer para poder conservar, tá? Senão vai tudo por água abaixo. Margarina, tá? Da sua preferência. Vinho branco, tá? Mas eu vou misturar o resto de vinho tinto que tenho aqui também para não jogar fora. Ó, ele vai usar vinho tinto e vinho branco, né? Vinho branco e vinho tinto, né? Pimenta, tá? Moída já a gosto. Vai usar também tomates, tá? Sal a gosto, branco e azeite para fritar a cebola e o alho. Vamos lá. Daqui a pouco... Daqui o seu fogão. Mostrando para vocês como é que é o nosso fogão, né? Ó, só são duas boquinhas, mas aqui está, tá? O fogo do nosso fogão. Então vai a panelinha... Bota a manteiga. Aqui, para vocês. Um pouco de azeite. Ó, azeite, certo? Agora vamos deixar aqui este azeite e esta manteiga aqui. Primeiro vem a cebola, tá? Vamos esperar que essa cebola bora, né? Pronto, amados, ó. Colocamos a cebola, né? Deixamos o alho para depois, né? Ó, deixa só ele colocar o alho, ó. Agora colocamos o alho. Também vamos deixar ele dourar um pouquinho. Vou levando com a salsinha. Lembrando que tudo aqui é receita da cabeça do meu esposo, tá? Não tem nada a ver com receitas de YouTube, de canal de YouTube, é do jeito que ele... Mas também ele vai colocar uma folha de louro, né? Picada ao meio, né? Baixei o fogo, tá? Sempre fogo brando, fogo médio, que é para poder não queimar, né? Uma colher e meia de sopa. Uma colher e meia de sopa de extrato, né, amor? Pode. Pode de tomate. Pode de tomate, pode. Você pode usar o próprio tomate mesmo, tá? Não é porque nós já estávamos com o tomate, o extrato de tomate aberto e para não estragar, né? Porque ele sabe que tudo é dinheiro. Então a gente resolveu usar o extrato, mas você pode usar o seu tomate normalmente. O problema da mão do meu esposo, gente, é só porque ele trabalha em cozinha, né? Então se queima, né? Panela quente, fogo, então tem esses problemas, tá certo? Não se assustem. Depois disso, vamos aos mexilhões. Um quilo de mexilhões. Aí você vai comer isso sozinho, vai. Vai comer sozinho porque eu não gosto de mexilhões. Dá aqui uma... Não se deve mexer muito para não quebrar. Vai o vinho. Esse é o vinho? Tinto. Tinto, tá? É bota... É vinho branco, mas eu botei o resto do vinho tinto para não estragar. Porém, no tempo de crise não se pode estragar. Tá bom, amor. Normalmente é um litro. É ele que vai comer isso porque eu não gosto. Pronto. Sal. Sal a gosto. E o que, amor? Uma pitada... Ah, é a pitada da pimenta. Dá mais uma nova mexidinha de leve para não abrir, tá? Os mexilhões. E aí você tampa. E vai ficar aí uns 20 minutos. E daqui a 20 minutos eu mostro para vocês como é que ficou no final. Tá certo? Vou mostrar aqui para vocês. Espero que não embasse a câmera. Tá certo? Vou ficar aqui na ponta do pé. Se vocês prestaram atenção, eles já estão abertos. Ó, tá vendo? Ali, para vocês verem, ó. Aberto. Ele estava fechidinho. Agora está aberto. Tá certo? E daqui a mais ou menos quanto tempo? Daqui a uns... Quantos minutos, amor? Cinco, dez? Mais cinco minutinhos. Ele está pronto para comer, né? E é isso. Então, espero que vocês gostem. Quando ele estiver comendo e colocar na mesa, eu vou mostrar para vocês como é que está. Bom? Beijo. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtam. Se inscrevam no canal. Deixem o like. E é isso. Beijo no coração, amor. Olha aí, pessoal. Como ficou? E aqui é o prato de mexilhões. Um quilo de mexilhões. A qual o meu esposo vai degustar agora, né? Então, esse foi mais um vídeo para o canal Caim Azevedo. Uma brasileira na Europa, uma brasileira na Alemanha. Como vocês queiram. Beijo no coração. Espero que vocês curtem, comentem. e digam o que vocês acharam desse vídeo. Beijos. Beijos. Fomos. Tchau, tchau.